Música Crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos acolhidas pelas ações da Pastoral do Menor. São atividades esportivas, lúdicas e educacionais que complementam a rotina desses pequenos e promovem uma série de transformações sociais importantes na vida de cada um. Desde 1987, a Pastoral do Menor tem desenvolvido ações em defesa dos direitos da criança e do adolescente aqui em Vitória da Conquista. Através da paróquia Nossa Senhora das Graças, 200 crianças são atendidas e participam de oficinas e ações educativas. O trabalho da Pastoral do Menor é sempre proporcionar às crianças e adolescentes um ambiente onde elas possam viver a sua infância sem nenhum descarte dos seus direitos. Então, eles se apropriam dos seus direitos de ser criança, de viver uma infância saudável. Então, nós temos oficinas de música, de dança, de esporte, de informática, sempre contando com a parceria da Secretaria de Educação do município e com a parceria da Igreja Católica, que é da Paróquia Nossa Senhora das Graças, além de toda a sociedade conquistense que vem nos apoiando muito em diversos projetos aqui na Pastoral. Com três filhos assistidos pela Pastoral do Menor, a Gerlândia reconhece a importância do programa na formação de cada um. Eu gosto muito, eles também, quando não vem, eles ficam decepcionados. E assim, futuramente, vai ajudar eles no caráter, vai ajudar a conviver com a diferença, né? Porque hoje, no mundo que a gente vivemos, nós temos que aprender a conviver com todos e está assim, né? Melhorando a cada dia, ajuda a evoluir, tanto na escola quanto em casa, ajuda a ter respeito pelo próximo, para com os pais. A pequena Ana Júlia não esconde a alegria e a satisfação em fazer parte desse grupo da Pastoral do Menor. Ah, eu me sinto muito feliz, né? Me sinto que os tios me acolhem, né? Acolhem meus irmãos, gosto muito de ficar aqui com eles. Gosto de fazer todas as oficinas, é muito legal estar aqui, né? Com os professores, com todo mundo. Através de todas essas ações, de segunda a sexta-feira, as atividades da Pastoral do Menor têm promovido uma melhor qualidade de vida para quem mais precisa. Nós temos a alegria de, nesses anos, já ter crianças já empregadas na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, no comércio em geral. Hoje, jovens e adolescentes. Exato, jovens e adolescentes já teve essa oportunidade de ingressar no seu primeiro emprego através do trabalho feito aqui, que direcionamos para que eles possam ter essas oportunidades. Então, a nossa alegria é essa de resgatar essas crianças que, se não tivesse isso aqui, ia ficar muito difícil para elas terem a oportunidade de pensarem num futuro melhor. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma